Boa noite, paraquete, boa noite, seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou o pai André Silva, tudo bem com você? Onde você estiver, receba luz, receba paz, receba harmonia e uma suavidade no coração, retirando tudo que a energia negativa te perturba. Estamos juntos, é só o começo, vamos nessa. Primeira vez aqui, se inscreva no canal, clique no inscrever, tem um sininho do lado, você clica ali para você ser notificado de novos conteúdos. Também, tem dúvida, deixa na seção de comentário e vou falar agora sobre a consulta, você que está precisando de orientação espiritual, definição, rumo, respostas, perguntas que você tem, não consegue entender, ou acima de tudo, buscar clareza e ver aquilo que você não tem como enxergar, uma visão além do alcance, um entendimento daquilo, orientações espirituais são muito importantes para você nesse momento, são muito importantes para você conseguir se posicionar e tomar a sua melhor decisão. Faça a consulta, o número está aqui, 5532-991848102, consulta, você faz de onde você estiver. Passe lá no cartão de crédito que você usa, de qualquer lugar do mundo dá para fazer o envio e pagamento, o S-R-O, o Money, o Grã e outros sistemas internacionais de transferência, o Paypal mesmo, e a partir disso teremos referência, vamos buscar o entendimento e ser muito pontuais em ter a objetividade para resolver. Faça. Bom, falar do Ritual Poderoso de hoje é um ritual que tem um objetivo? Pô, a pessoa está difícil de vir, hahaha. Vamos quebrar essas resistências, derrubar totalmente, desmanchar esse orgulho e acima de tudo que venha para não ter brigas mais, tá bom? Sem brigas, sem rancor, sem perturbações e importante, esqueça, esqueça, esqueça o passado. Você não vai voltar lá para modificar nada. Então, se você tem vontade de ter alguma coisa, é passo daqui para frente, aliviando isso e tirando essa remoção, remoendo muito, é muito ruim. Então, vamos para frente, vamos para cima e vamos resolver. Acima de tudo, a felicidade é o que vai sempre importar, ok? Vamos, então, a esse ritual. Com essa objetividade, essa proposta e toda essa vontade que tudo dê certo. Assinado espiritualmente uma entidade que vai te ajudar muito para isso. Pomba gira sete saias. Essa pomba gira vai sim definir isso de arrancar o rancor, desmanchar o orgulho aqui para trazer a pessoa. Você precisa só de um copo, você vai usar um pires, um pratinho que você vai colocar tampando por cima, uma vela branca, um algodão, um papel onde você vai escrever sete vezes o nome da pessoa que você quer trazer para você e um pouquinho de vel que você colocar em cima desse papel. Vou explicar rapidinho como é que é. Vamos lá, está bem preparado aqui. Bom, aqui temos a vela. Repare o seguinte, papel aqui, você vai escrever sete vezes o nome da pessoa aqui, faz um algodãozinho, como uma caminha de algodão aqui, você vai colocar esse papel aqui aberto para cima, escrito para cima, vai colocar a vela, tá bom? Vai colocar a vela aqui, nós vamos acender, você pode acender com isqueiro ou acender também com palito de fósforo, sem problema, sem nenhum tipo de julgamento ou resistência. Esse ritual você faz qualquer dia da semana, qualquer horário, em qualquer lua, sacou? Pode fazer para pessoas do mesmo sexo também, beleza? Então, faz, acende. Na orientação cristã, você pode rezar um Pai Nosso ou então apenas pedir suavemente com as suas palavras, concentrando, pensando na pessoa, pedindo a pomba, gira, sete sais, que remova a angústia que está presente no coração da pessoa. Tire o orgulho, tire essas resistências e que vocês voltem sem brigas e sem rancor, relevantando o passado. Ou seja, se você fez algo e a pessoa fez algo, você vai ser estraído, vai entrar no esquecimento. Bacana, legal, né? Faça, faça sim com fé. Após acabar a vela, guarda esse copo tampado com isso aqui em algum lugar, em uma altura alta que ninguém mexa, em um local que ninguém mexa e no dia seguinte, se você quiser, alguns dias depois, você acende novamente a vela. E faz isso sucessivamente até a pessoa reencontrar com você, estar com você. Se a pessoa saiu de casa, ela vai voltar. Fique tranquilo, tenha fé e foco que vai dar certo, tá bom? Eu sou o Pai André Silva, esse é mais um Ritual Poderoso aqui no canal. Faça com fé com o objetivo de resolver sua vida. Venha fazer consulta, o número tá aí, ó, 5532991848102 e acima de tudo, onde você estiver, eu desejo paz, luz e tranquilidade pra você. Afinidade com a verdadeira essência de ser o melhor de você mesmo. Seja hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Uma boa lembrança sempre na vida dos outros. Não faça coisas que gerem cicatrizes. Tamo junto, é só começo. Axé! E aí